Ateliê na TV, oferecimento Acrilex, Círculo, Feutros Santa Fé, Singer, Tecbond, Mega Artesanal, African Artesanato. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso, Ateliê na TV sempre, agradecendo você pelo carinho, pela companhia, pela sua audiência. E é o seguinte, hoje a gente vai fazer um programa bem diferente, já que domingo é o dia das mães, vamos mostrar mães e filhas artesãs. Eu acho que muitas de vocês têm uma história bonita, que a mãe de vocês trouxe algum ensinamento, algum aprendizado no mundo fascinante do artesanato. E hoje nós temos duas histórias incríveis. Daqui a pouco a gente vai ver a Duda, a filha da Vânia, que vai ensinar uma peça linda. A Eduarda, mais conhecida como Duda, vai ensinar um bastidor lindo, claro, com a supervisão e com um sorriso orgulho da mamãe, que é a Vânia Bueno. Sabe tudo, mas um pouco de feltro vai trazer todos os detalhes dessa peça. Essa dupla do meu lado direito veio especialmente de Goiânia. E para a alegria da Dóris, que é a mamãe, a Rayana, filha dela, largou a faculdade de Direito. Isso mesmo, e elas vão ensinar para vocês uma linda peça, né? Na verdade, elas trouxeram muitas sugestões. Esse é um escapulário, né? De porta, mas elas trouxeram muitas ideias como o nosso cenário está incrível, colorido. E, por que não, abençoado hoje, né, meninas? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos muito, muito felizes de estar aqui, direto de Goiânia. Olha que maravilhoso. Dóris, desde quando você trabalha com artesanato? E quando é que foi que a Rayana falou, vou me ajudar, vou ajudar e vou entrar nesse mundo com a minha mamãe? Bom, eu, de artesanato, desde os 13 anos. Então, sempre trabalhei com artesanato, né? E há 10 anos, a gente já trabalha com esse mundo online. A gente já trabalha com ele. E há 6... A arte sacra, né? A arte sacra, customizada. E há 6 anos, 5 anos, a Rayana falou, chegou um dia, estava no sexto semestre da faculdade, chegou e falou, mãe... Faculdade de... Mãe, não quero isso, eu quero isso. Na hora, ela quase me matou, né? Porque, imagina, eu cheguei, se eu não avisei, eu só cheguei e falei, mãe, não quero mais fazer faculdade, eu quero fazer só os artesanatos com você. Porque a mãe que coloca a mão na massa mesmo, e eu ajudo muito na parte de divulgação. Não, ajuda muito não, ela faz toda essa parte de divulgação. E juntas, a gente vai fazendo tudo. Que legal. E eu vejo, né? Elas estavam me contando nos bastidores que vão expor na Artesanal Nordeste, vocês de Recife, Pernambuco, vão ter a oportunidade de estar pessoalmente com elas e com todas essas maravilhosas peças, né? E também vão estar na Mega Artesanal. E o forte, o que é, Dóris, que o pessoal mais pede? São peças religiosas, que eu vejo que tem uma saída muito grande, né? Sim, nós somos especialistas em arte sacra customizada. Legal, né? Porque, na verdade, isso sai de um pouco com tudo, porque a gente sempre fala para as nossas alunas, né? Que a gente consegue, assim, com a pérola, que é o nosso aviamento principal, a gente consegue fazer uma variedade muito grande. Mas se for para falar assim, a peça que mais sai são as imagens, né? As imagens, né? Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. As imagens são as que mais saem. A gente sempre usa ela em composição nas bandeiras. Olha, vocês viram? Que espetáculo! Os escapulares, os pelos. A base dela é gesso mesmo, Dóris? É gesso. E essa pintura, que fica com o efeito porcelana, ela fica maravilhosa. A gente, porque o gesso é um pouco frágil. Não parece, né? A gente trabalha com as técnicas de pintura. Ô, Toninho, dá para pegar as duas e aquela imagem lá no fundo. Mãe, amor, sem limite. É isso que a gente quer mostrar no programa de... Ó, tá vendo? As duas aqui e lá no fundo está escrito ali, naquela peça ali. É uma guirlanda, né? É uma guirlanda. É uma guirlanda. Está escrito assim, ó, mãe, amor, sem limite. Como é que é estar diariamente do lado da sua mamãe, né? E fazendo artesanato e essa troca de carinho, de amor, de envolvimento, né? Como é que você se sente? Ah, é muito bom trabalhar com a minha mãe, assim. Porque, por mais que eu trabalhe com a minha mãe, é trabalho, né? Porque a gente trabalha em casa. Mas ela dá uma colher de chá, às vezes? Não. Não? Não, às vezes a gente... É mesmo, Dóris? Ela é firme. É porque a gente vive do artesanato, né? Então, assim, é nossa despesa. É sério. A Dóris estava me falando que ela é viúva e que ela tem uma outra filha que é piloto, é isso? Piloto. É, foi para outro caminho completamente, né? Foi para outro caminho. Quando ela está em casa, ela ajuda a gente, mas o mundo dela é lá em cima, lá no ar. Vamos para a nossa aula, a gente vai batendo mais papo sobre a Dóris, como ela chegou no mundo do artesanato, como é que a gente começa a nossa peça. E já já eu vou passar o The Instagram delas, que já são digital, mega, big influencers. É brincadeira, já são famosas. Mas vamos para a nossa aula, como é que a gente começa? Então, nós vamos fazer um escapulário de porta. Então, ele é... Pode falar os materiais? Pode, fica à vontade. Então, ele é cruzado na porta, ele é cruzado com uma fita e duas partes, como você mostrou. Iguais. Iguais, né? Então, a gente usa um PVC, que a gente pode estar usando um MDF também, a gente usa muito... Pode deixar na mesa. Posso deixar? Isso, tá ótimo. Então, a gente usa muito um PVC, ele tem as medidas certinhas de 16 por 13. Aqui, a gente vai usar um cordão de São Francisco para dar esse acabamento. Nós vamos usar a meia pérola. A gente trabalha muito, muito com pérolas de cartela e pérolas soltas, mas o nosso maior é pérolas de cartela mesmo. Já vem essa cola, a cola já vem nela, né? Mas a gente precisa das colas, viu? Precisa, né? É, só porque ela dá praticidade de sair a tirinha. Exato. Aqui, nós vamos trabalhar com esse gripeer, ele tem 6 centímetros. Essa ponteira aqui, que ela é maravilhosa, inclusive a gente ensina ela lá no nosso canal do YouTube. O legal é que você, Doris, ainda além de vender suas peças, você divide esse aprendizado com qualquer pessoa. Com certeza, que é assim... Para que todos possam também criar, vender e até viver disso, né, Doris? Com certeza, e a gente é assim, prova viva mesmo, que a gente vive do artesanato, em tudo. O carro, tudo seu do artesanato, então é muito gostoso. É gratificante, é uma inspiração para aqueles que têm, às vezes, dúvida ou tem medo, né? Tem medo, desistir. Vale a pena, meninas, vale... Meninas é que eu chamo as minhas meninas meninas. Tem toda razão, Doris, isso mesmo. Então, vale a pena, você que faz artesanato, não desiste, não desiste, tem os dias de perrengue da gente, né? Claro que tem, como todo negócio, como todo negócio, na verdade. Mas a gente, quando a gente coloca muito amor, muito carinho, olha, tudo dá certo, vale a pena. Então, o importante mesmo é... É, e vamos pôr a Mano Márcio na que eu falo. A gente fala de Marta, a gente... Não, mas tem que falar... A gente fala de Deus, deixa eu falar. De Goiânia para todo o Brasil aí, ó. Então, a gente vai... Ai, a cola, Mano, falta falar das colas. Ah, é, a gente vai usar a cola quente e nós vamos usar a cola de silicone, aqui, da Tech Boat. E os apliques, tanto a gente pode fazer com aplique de acrílico ou também de resina. Esses daqui são de resina. E também o pessoal pode aprender e usar por uma frase, seja bem-vindo, usar na porta. Não precisa ser só com o religioso também, né? Quem não for católico pode adaptar e fazer com frases. Atender todos os gostos. Até esse mesmo da mãe que vocês trouxeram ali, que tá lindo, já é uma sugestão para todo o público. Então, vamos pôr a mão na massa, né? Então, ó, o gripeer, a medida aqui é 2,60m. Então, eu trouxe aqui um pedaço, a gente vai franzir ele na cola quente, tá? Ah, ela vai colando e franzindo. Isso, ele é praticamente feito todo na cola quente. Tomar cuidado com o dedinho, né, Doris? É, ele... É, ele... Quando queima, né? Ah, beleza. Aí ele queima. Aí sim. Olha só, você sempre começa aqui no comecinho aqui, passa um pouquinho de cola quente. Ela tá bem quente. E vai fazendo movimentos de pinça, né, mãe? É, olha aqui. Olha a marqueteira, jaliente, do seu lado, hein, Doris? Você viu, né? Mas é porque a gente, tanto nos cursos quanto no canal do YouTube, eu que sou a cameraman, né? Eu tô vendo essas câmeras maravilhosas. Mas em casa a gente grava. A gente faz... A gente é tudo. Tudo junto. A gente que edita, a gente é cameraman, e daí ela vai fazendo, e daí eu, como eu vou vendo pela tela do celular, eu vou já ajudando, ó, repete, não dá pra ver direito. Aqui tá dando pra ver bem? Tá dando. Tá dando pra ver bem? Tá ótimo, né? Nossos câmeras são maravilhosos também. Maravilhosos, menino. É, imagina. Vamos pôr o nosso de Instagram da Ateliê na TV. Eu já quero todo mundo mandando beijos. É, e nossas alunas, nossas seguidoras. Pra Rayana, as seguidoras da Doris também. Muito legal que elas vieram especialmente de Goiânia. Então eu quero todo mundo deixando um beijo. A Doris é a mamãe, tá? A Rayana é a filha dela. As duas trabalham juntas nesse mundo maravilhoso do artesanato. Ela trouxeram aqui, vocês vieram de caminhão, não é possível, porque eles trouxeram tanta coisa aqui, gente. A mala veio grande. Olha, e que eu faço questão de mostrar depois com calma. São peças religiosas, mas temos outras peças com muito brilho, com muito amor. Muita pérola. Muita pérola. E não esqueça de falar da onde estão acompanhando o nosso programa de hoje. E daqui a pouco também tem a Duda. A nossa nova geração no mundo do artesanato tá aí. E a Duda, quantos anos tá a Duda mesmo, Vânia? Dez anos ela tá falando, a Duda tá ali e tá lá com a mamãe Vânia. Então tragam as crianças também na sala, que eles vão adorar ter a nossa Duda representando todas as crianças do Brasil. Quem quiser já manda beijos também pra Vânia e pra Duda. E se tiverem dúvidas, porque aproveitar que elas eram de Goiânia, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta pra Doris e pra Rayana, fique à vontade. Olha aqui, franzimos todo aqui e vamos agora com o cordão de São Francisco. Dá um acabamento, né, mãe? Exatamente. Ela sempre vai falando, né? É, eu vou narrando. Já foi fechadelo, né? Tá ajudando a mamãe. A gente trabalha assim. E a outra filha não quis vir pro artesanato ou ela não é muito... Ela ajuda bastante. Ajuda também? É porque como ela viaja muito, aí ela não para muito em casa. Mas quando tá em casa, ela tá ajudando, né? Põe na mão uma lá. No caso, ela ficou lá em Goiânia trabalhando. Porque ela tá em casa essa semana, né? Aí já ficou cuidando dos cachorrinhos, né? E ficou lá trabalhando. Colocou a turma toda pra trabalhar. Lógico. É a família inteira que entra na roda. E a maioria do público de vocês compra a peça pronta ou mais pros cursos e pras aulas mesmo, Rayana? É, hoje a gente não faz mais as peças prontas. A gente se dedica à arte de ensinar, que a gente fala. Ah, não dá tempo mais pra venda, né? É, não dá tempo, né? Porque assim, esse mundo das peruazinhas, os gripeiras, às vezes as meninas têm dificuldade de encontrar o material. Pode ir, fica à vontade. E a gente, assim, quer ensinar, quer passar o conhecimento, mas a gente também quer que ela tenha acesso aos materiais e consiga pôr a mão na massa, né? Perfeito. Tanto que quando a gente fazia, antes da pandemia, quando a gente ia na Nordeste, a gente tinha uma grande material em casa, né? Uma grande variedade de materiais. Exatamente. E foi aí com o adiamento de tudo, essa confusão toda, a gente criou o nosso canal no YouTube, onde a gente ensina as mandalas bordadas, né? Que elas nasceram lá, que a Mami se desenvolveu. Foi assim, uma semana, porque daí entrou, parou, parou tudo, né? E nós com todo o material pra ir pra Nordeste. Nossa, que desespero. Aí, e outra, a gente vivia do artesanato. Falei, agora... Agora... Coloca o de Instagram delas, pra todo mundo poder prestigiar, né? E, claro, seguir, conhecer um pouco mais do trabalho delas. O de Instagram é feita, underline, mão. Isso mesmo. Feita, underline, mão. E já, já vou falar dos cursos que ela tem também, tá? Mas é feita, underline, mão. Tô mostrando aqui um pouco do de Instagram, mostrando as peças, enquanto a gente tá conversando, né? Mas eu percebo que a Dóris está colando, né? Essa parte da pérola que já vem com cola, mas você colocou a cola de silicone, né? Sim, usamos aqui até que ponte isso. Olha aqui. É porque, como a gente usa o artesanato como fonte de renda mesmo, a gente sempre busca praticidade nas nossas peças. Sim. Porque a gente precisa produzir bastante. As meninas também que estão em casa, que querem ter uma fonte de renda, né? E várias alunas que já estão vivendo do artesanato também. Isso é muito satisfatório, é muito gratidão, meu Deus. Aí a pérola de cartela agiriza muito, mas quem não quiser usar, pode usar as perolazinhas soltas também, que dá pra fazer tranquilamente, né, Mãe? Com certeza. Sou fã dessas meninas. É. Oh. Fui aluna do curso de caixas. É sensacional. Oh, obrigada. Falou a Tere Santarte, tá te mandando beijos. Muito obrigada. Obrigada. Ficou muito feliz. Muito, muito feliz. Nossa, a nossa seguidora... Acho que é só outra filha. Estou aqui acompanhando a Mães. É porque Mães é assim. Eu e a Raiane, elas são sucesso. Todo mundo chamou ela de Mães? Todo mundo chamou a Mães de Mães. Porque antes que a gente não trabalhava assim... Entendi. É, a Raiana, vai Mães, mostra isso. Mães, mostra isso. É porque no começo... Ah, eu não sabia. Agora pegou, porque estão falando que estão acompanhando a Mães. Todo mundo é Mães. É, a Cavalari tá falando isso. A Sandra de Santos tá falando que adorou os trabalhos. A Arte Panapana falou que adora vocês. Sucesso pras minhas conterrâneas. Ai, diga. Mães e Raí, as melhores professoras do Brasil. As alunas tão fóricas aqui. Ai, que maravilha. Muito, muito obrigado, meninas. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando. E quem não conhecia elas também, deixa o seu beijo. Deus seus parabéns. O que vocês estão achando das peças dessas duas meninas. A Doris e a Raiana, mãe e filha, dando um show aqui. E vindo especialmente de Goiânia, né? Então merecem todo o nosso carinho. Quem puder deixar um beijo, dar os parabéns. É sempre muito legal aí a participação de todos vocês. E numa história pura de artesanato. A filha largou a faculdade e foi trabalhar com a Doris, já conhecida como Mães de todos nós pelo Brasil. Então vamos lá. É porque no começo, quando a gente se dedicava a fazer, a vender as peças, com a mamãe que coloca mais a mão da massa, eu sempre chamava Mães, mostra aí para as clientes. Ela me chamava de Mães. E era natural eu falar Mães, né? Aí todo mundo, deixa eu ver a Mães fazendo e ficou Mães. Não, e para mim foi uma dificuldade. Aparecer, né? Porque eu só fazia, aparecia a minha mão, né? Aí quando começou a pandemia mesmo, que daí a gente estava em casa... Não, tem que mostrar. Aí começou o canal no YouTube, foi muito difícil. A Bel está falando que você parece irmãs, que você está super jovem, viu? É, está mesmo. Olha, então é irmãs agora, não é Mães, Mães. É verdade, irmãs. Ó, não esqueça de falar da onde estou acompanhando. Eu vejo que você está colando, né? Tranquilo, cola de silicone. É, eu estou passando a cola de silicone. Esses apliques, vem ele recortadinho? Essas florzinhas? Não, ele vem em metro. Ah, você corta um mês. E pode ver em vários, todos a gente corta. E vai de um em um. Por quê? Porque ele vai acumulando. Ah, depois de vocês estirarem esses fornecedores, eu vou começar a cortar separado. Ah, mas é gostoso. Isso aqui a gente faz quando senta no sofá, vai ter alguma coisa, a gente fica cortando. É bem legal. E sempre quando a gente corta, assim, a gente tem que cuidar, porque ele tem avesso e direito. É verdade. Então a gente tem que... Não parece, mas tem, né? É, não parece, mas tem. O húgulho largo também, ele tem avesso e direito. A gente tem que tomar cuidado para deixar sempre para frente da peça o lado mais bonito dele, que tem um brilhozinho a mais. E a maioria das peças, vocês fazem esse fundo, né? Pelo que eu percebi, assim, de colocar... É, a gente gosta muito dessa composição do gripe. E aqui, depois a gente, no meio da florzinha, sempre coloca as pernas. E ainda coloca todo esse acabamento, porque eu vejo... Olha isso. Eu falo assim, que o acabamento é tudo, né? É tudo. É muito verdade. E me fala alguma coisa que você possa elejoar a mamãe, elogiar a mamãe, nesse dia das mães, que é domingo. O que você falaria para a sua mãe, já que domingo é o dia das mães? Algo que emocione a sua mamãe, algo que você... Ai, que responsabilidade. É, responsabilidade. Mas nós, papai, eu digo, eu sou papai, e mamães, como a gente gosta de ouvir um elogio do nosso filho, nem que seja pressionado, né? Mas eu digo assim, conhecendo um pouco a sua mãe, eu vejo que ela é uma pessoa super batalhadora. Eu não sei muito a fundo da história, porque ela ficou viúva, não vou entrar nesse assunto, porque agora a gente quer falar só de coisas alegres e tal, mas eu vi que ela me falou lá fora, olha, eu tenho duas filhas, eu precisei sustentar as minhas filhas. E eu tenho três filhas. Você é três. Eu tenho três. Tem Eloá, já é casada. Ah, tá. Então eu tenho três filhas, eu preciso sustentar as minhas filhas, eu preciso correr atrás, não dá para brincar em serviço. Isso que ela me falou, porque eu conheci. Então, pelo que eu vi, é uma mãe guerreira, né? É, guerreira, e ela, assim, conseguiu ensinar para mim, para minha irmã também, a ser guerreira, batalhar pelos nossos sonhos, né? Porque fazer faculdade, né? O sonho de toda mãe é ver um filho se formando. E ela, às vezes, não via que o meu interesse maior era realmente ficar junto com ela e fazer as peças. Então, se eu pudesse falar para ela, assim, falar que eu amo ela, é claro, né? E que agradecer a ela, porque a gente passou muito perrengue nessa vida, né? Ela sozinha conseguiu dar uma boa educação para mim, para minhas irmãs, e nunca nos deixou faltar nada, né? Porque é muito... Muito bom. Para ela como mãe, né? Imagino que seja muito bom, né? Dá um beijo na mão, mãe, dá um beijo. Até eu quero dar um beijo, né? E é um recado para quem está em casa, né? Se você, por acaso, é brigada com a sua mãe ou não fala muito com ela, né? Deixa isso para lá, dá uma ligada, espera o programa acabar, liga para ela e conversa com ela. A gente fala muito de... Perdoa, né? Isso. A vida é tão curta, é cheia de problemas, o que puder fazer em vida e em momentos positivos é importante, sim, claro. E vamos finalizar, mas é ótimo, a gente quer também ouvir um pouco da história de vocês. Agora você vai unir as duas partes, né? Agora eu vou finalizar essa daqui e vamos unir. Olha aqui, vou acabar com essa. Vamos fazer o seguinte, enquanto elas vão colando, que é um programa super tranquilo, a gente vai voltar aqui para ver, eu vi que vocês vão colando agora, é isso? Sim. Agora é a parte da colagem. Vamos fazer o seguinte, enquanto elas vão colando, eu vou colocar imagens aí de Florianópolis, para quem ainda não se inscreveu, quem sabe hoje, hoje, nessa sexta-feira, domingo é dia das mães, você não vai dar de presente para a sua mamãe uma viagem onde ela vai com a gente para Florianópolis. Florianópolis está lá na linda Santa Catarina, mas, Doutor, o que você vai fazer em Florianópolis? Eu vou visitar a Feira Algodão Doce. É claro que além de visitar essa feira, que vocês estão vendo imagens da feira, a gente vai visitar a feira, vai conhecer artesãos da região de Santa Catarina, de Curitiba, e além de visitarmos essa feira, que é organizada pela Luísa, pela Luana, com muito carinho, nós vamos visitar as belas praias de Santa Catarina, vamos visitar o ateliê da Eliane Castelã, teremos um pet pizza junto com a Márcia Baraldi, então nós teremos uma programação de lazer. O voo sai de São Paulo, do aeroporto de Guarulhos, até Florianópolis. Lá nós ficaremos quatro dias e três noites passeando pela belíssima Florianópolis. Olha lá o sorriso das nossas meninas que passearam conosco nos últimos festivais. Estamos há mais de dois anos sem viajar e hoje eu vou deixar o WhatsApp bem grande pra que você entre em contato conosco nessa sexta-feira pra dar de presente, sim, pra sua mamãe uma viagem. Mas, Doutor, você vai só pra Florianópolis, pra algodão doce? Não. Além do festival algodão doce, nós iremos ainda este ano, olha a data do algodão doce, ainda este ano nós iremos para Florianópolis, não temos mais vagas pra Foz do Iguaçu, já tá encerrado, nós iremos pra Porto de Galinhas, Recife, visitar a Artesanal Nordeste, estar ao lado da Dóris da Rayana, e depois nós iremos pra Natal Luz em Gramado, neste ano ainda. Quem quiser dar de presente pra mamãe uma viagem, onde ela vai se sentir bem, vai ser feliz, vai conhecer novas pessoas, é só mandar mensagem, entrar em contato agora mesmo, pelo 0 operadora 11, 967-13-0913, olha aí imagens do Natal Luz em Gramado, é espetacular, é um final do ano pra conhecer Gramado e Canela, e nós já temos as datas, hein, pra você ir, e quem sabe, passar quatro dias inesquecível, como é lindo Gramado e Canela também, entre em contato hoje, porque hoje é o último dia, pra quem fechar uma viagem, ganhar uma bolsa ainda, e nesse exato momento, estão elas, a Nidia Gara e a Marta, aguardando vocês entrarem em contato, você que já viajou conosco, também manda uma mensagem, entre em contato, e venha ser feliz, e viajar com a família Ateria, vou colocar imagens dessa máquina, que é a iCraft, pela Celiron, porque ela é o que tem de gente, procurando por esse produto, pra personalizar a peça de artesanato, você que está chegando agora, no mundo do artesanato, e não conhece, eu quero apresentar pra vocês, em primeira mão, a máquina iCraft, ela é distribuída pela Celiron, não preciso falar mais nada, até porque a Celiron, é líder em distribuição de equipamentos, de impressão, de grande porte, e suprimentos de comunicação visual, isso é muito importante, até porque, na hora que você adquirir a sua máquina, olha que legal, você vai ter, além de uma máquina robusta, uma máquina espetacular, garantia em todo o Brasil, você vai encontrar, peças de reposição, diretamente, com a Celiron Craft, isso é muito importante, na hora de adquirir um bem, primeiro, de quem você está adquirindo esse bem, tem garantia, se acontecer alguma coisa, tem peça de reposição, na Celiron Craft, isso acontece de maneira exemplar, olha aí os suprimentos, e esses produtos aí, para você repor, caso você necessite, e as informações estão aonde, Doutor? CelilonCrafts.com.br, não esqueça de colocar o seu cupom, que é o Ateliê na TV, e lá você vai conhecer a iCraft, que é essa máquina de corte, espetacular, mas Doutor, o que essa máquina corta? E muita gente tem dúvidas, o que que essa máquina corta? Então presta atenção, porque ela corta, papel Color Plus, fotográfico, adesivo em vinil, acetato, lama e corte, papel triplex, EVA, EVA glitter, olha a quantidade de materiais, e peças, que você vai, é, trabalhar com a Celilon, depois eu vou voltar com as meninas ainda, né, elas vão colando ali, é um programa diferente, a gente vai se divertindo, mas eu tenho que dar bom dia, para a Duda, claro que para você também, né Vânia? Tudo bem Duda? Tudo bem. E aí? Tudo bem? O que que você vai ensinar para a gente hoje, ô Duda? Vou ensinar o Fló, o famoso? O famoso. E aí, como é que é esse, conta aí essa brincadeira dele, né, que ele virou, ficou famoso, né? Como assim? O que que você... Nós pesquisamos, é uma tirinha, né, que era uma pessoa que idealizou essa ideia, ela expressava nas tirinhas as suas emoções, né? É, é. Então aí virou essa febre, falei, então vamos trazer uma coisa que já está em alta, né? E qual é o seu humor hoje? Como você está se sentindo, Duda? Muito feliz. Muito feliz, que graça, olha que gostoso. Imagino que a mamãe mais ainda. Mas vamos primeiro para a aula, né? Depois a gente vai conversando, como é que a Duda caiu nesse mundo do artesanato. Perfeito, vamos começar então, Mariana? Vamos lá. O que que a gente vai precisar? A gente vai precisar de batidor de madeira, tem 23 centímetros. De diâmetro, né? A gente vai usar um feltro estampado, mas não precisa ser feltro estampado, tá? Pode ser qualquer cor. Menos branco, por quê? Porque o nosso amiguinho aqui, ele é branco, daí não vai ficar aquela cor mais... Aí ele não ia aparecer, né, Duda? Aí ninguém ia ver. Isso. A gente vai usar o desbastidor e o feltro. Isso. Aqui nós cortamos rente, Doutan, e depois a gente vem com o fogo selando, né? Selando. Isso. Ele não fica desfiadinho, e fica bem rente aqui a madeira. Bem simples, né, Maria? Vamos começar? Vamos começar, então. Vai estar disponível o molde também dessa peça, tá bom? Ótimo. Legal. Vamos cortar duas vezes no feltro branco. Nossa, aí tem dois cortes, né? Isso. Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar a linha. Colar, né? Colar. Ih, falei errado. Vamos usar aqui a cola de silicone. Aí é até melhor, né, Vânia? Porque a cola quente com a criançada, a Duda já deve ser craque na cola quente, mas pra quem não brinca ainda é bom. Ela já tem a habilidade de manusear, mas é... É bom tomar cuidado, né? Exatamente. A cola de silicone faz a mesma vez, é eficiente e é perfeita aqui pra... É bom colocar bem no quentinho, mas também não muita. Isso, pra não... Vazar. Isso, pra não vazar. Espalha bem. Bem nas bordinhas, né? Isso. Estou fazendo aqui. Usa o próprio bico já pra espalhar, então fica bem tranquilo. Tá ótimo. Tá bom. Tá bem divertido. Ui. Pronto. Agora a gente vai colar, bem certinho. Aqui. Colei, ó. Vai ficar dublado, fica bem firme, né? Sim. Agora, eu usei a caneta fantasminha, a gente vai desenhar um bracinho. É daqui, né? Isso, faz um bracinho nele, ó, lá o desenho lá. Essa caneta, ela apaga com o calor. Então, o que errar, não tem problema. Isso, o que errar, tem problema. Tá vendo, amor? A gente pode ir embora, tomar um café, deixa com ela. Eu vou deixar aqui, eu vou ficar quietinha, vou sentar ali, tá? É, vamos sentar ali tranquilo. Aqui, ó, ficou assim. Agora, eu vou vir com a linha de costura preta. Eu tô usando quatro linhas nela pra ficar mais grossinho. Vou... Qual que é o nome? Isso aqui? Tem que... Embordar. Embordar. Com o pontinho atrás, né? Você que vai fazer o pontinho? Eu vou. Olha só. Isso. A Duda vai fazer... Põe aquela música de suspense. Será que ela vai conseguir? Será? Vou te pressionar se eu pôr a música, Duda? Vamos lá. Não? Música de suspense. Será que ela vai conseguir? Olha lá. Ai, meu Deus. Até eu que tô preocupado. Qual o nome do ponto? É... Música. Sim, ponto atrás. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vai, vai rápido. Vai. Fecha ali agora. Mostra pra ele que você conseguiu. Aê! Ela conseguiu! Ó. Segura aí, segura aí. Segura aí pra gente mostrar pro nosso câmera, ó. Esse é o famoso pontinho atrás. Aquela... Ela vai e volta. Gente! Aí vamos fazer isso, né, Maria? Você tá me inspirando a começar no artesanato, porque eu acho que eu tô precisando, viu? Ai, não precisa mais agora. É só mostrar. Vamos bordar, Duda, toda a boquinha. E os bracinhos também. É igual, né? Sim. Isso. Já tem uma pronta aqui. É, fica desse jeitinho. Ah, e os cílioszinhos também. A gente vai bordar duas vezes aqui, ó. Os cílios. Não pode esquecer que é uma mamãezinha, né? Deixa eu só puxar aqui pra não atrapalhar o... Isso, vou chegar aqui agora. A gente vai usar a T6000... T6... É? Não, T6000. T6000, é. Só vira um pouquinho. Isso aí, perfeito. Tá boa pro quê, Maria? Que ela é boa? Pra colar pérolas. E o biquinho dela ajuda, né? É, muito boa. E também tem... Esse negócio aí pra não secar. Pra fechar, né? Pra não entupir, né? Você treinou essa aula com a sua mãe, Duda? Uns 30 minutos. Treinou, é? Treinou um pouquinho, né? Colocou nos dois olhinhos. Olha, ela treinou a aula pra vir aqui, viu? Que coisa fofa. Vamos ver se o pessoal vai mandar mensagem pra Duda lá no nosso The Instagram. Quero todo mundo mandando beijo pra Duda. Quero ver. Contando da onde estão assistindo. A Miriri Ribeiro. Que coisa mais linda essa Duda. Ela, que é de Santos, tá te mandando um beijo. Então, olha pra aquela cama e ele fala assim, obrigado. Obrigada. Olha lá. Muito obrigada. Manda beijo lá. Olha lá. Olha só. Ela é super extrovertida. Sempre foi ela foi assim, ô Vânia? Essa é... É nato esse talento dela. É. Colei os olhinhos. Temos que dar uma freada nela de vez em quando. Porque vai além, né, Maria? Olha. Coladinho. O que nós vamos fazer? A florzinha. A gente vai usar essa florzinha aqui, já recortada, né? Já veio, foi cortada, ó. Já vem pronta a florzinha? Já. Vem pronta, né? Só enrolar. Agora a gente vai vir com essa parte aqui. A menorzinha, né? Isso. E vamos enrolar. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando no nosso The Instagram. Até porque depois a Duda vai ajudar. A Duda já tem The Instagram ou você que cuida do The? É, eu tô... Na verdade, ela não tem ainda. Por enquanto. Não. Tá conseguindo segurar isso aí, né? Tô. Que bom, viu? Só o TikTok que eu não seguro. Não dá, né? E o Facebook também. É, o Facebook também. Vamos colocar depois o The Instagram da Vânia, né? Porque essas outras peças são suas, né? Isso, exato. Eu enrolei tudo e eu deixo essa partinha aqui, ó. Tá colada. Na minha mão. Pode colar. A gente vai colocar um pouquinho, bem pouquinho mesmo de cola. Só pra fechar. Um pouquinho de aflição porque ela é canhota, né? Que nem eu. Somos dois, Duda. Ai, ai, ai. Que bom. Dizem, não sei se é verdade, Duda, que os canhotos são mais inteligentes. Dizem. Ai, ai. Mas eu não vou afirmar isso que não vai dar polêmica e não quero confusão. Dizem por aí. Tá certo? Sim. Feita a florzinha, ó. Bem, bem delicada. Bem delicadinha mesmo. Ó, eu vou vir com a... Tem a coroinha também que eu fiz. Tá no morde, né? Isso. Coroinha é um tecidinho dourado qualquer. Segura aí embaixo. Pode segurar aí que eles vão atrás de você. Um feltrinho dourado. Isso aí, ó. Isso. Eu usei o feltro... Não é feltro dourado, mas é um tecido dourado. Tecido, né? E eu usei o feltro branco pra colocar em cima pra ficar... Bem firmezinha, né? Tá. Perfeito. A gente vai colar o nosso amiguinho. Aqui. Nossa amiguinha vem aqui. Nossa amiguinha vem aqui. Isso. Nossa amiga, né? Amiga. A gente vem com a cola. Ah, você vai colar tudo nesse fundo preto de feltro. Sim, tá? Aqui, ó. Pra fingir que é um desenho a lápis, né? Pra fingir que é um desenho a lápis, tá? Tem uma cor aqui. Pra fingir que é um desenho... Põe a peça pronta pra quem tá chegando agora. Estamos aqui num especial Dia das Mães, né? Já tivemos... Ou melhor, ainda temos... Porque a Doris e a Raiana estão aqui. Daqui a pouco nós vamos mostrar a peça delas finalizada. Elas que vieram de Goiânia. Estão aqui a dupla, Doris e Raiana. Daqui a pouco eu vou voltar lá pra conversar com mamãe e filha, né? Enquanto a nossa Duda vai colando. Colou. Aperta. Aperta bem. Agora eu vou brincar com a tesoura. Com muito cuidado nessa parte. Como é que é, Duda? Com muito cuidado nessa parte. Muito cuidado nessa... Olha, você viu? A Duda já tem essa preocupação, essa responsabilidade, né, Vânia? Ó, a gente vai cortar um pouquinho maior que o nosso amiguinho. Amiguinha, na verdade. Deixando uma borda, né? Ó, eu vou recortar. Eu vou botar bem fininho aqui, mas eu vou arrumar, tá? Eu vou deixar ele mais fininho. Deixa a mãe pede pra você. Não, vou tirar mais bonitinho, tá? Tá, tira só pra você. Fica mais fácil. Agora deixa ele mais fininho aí, a bordinha. Agora a gente vai tirar ele mais fininho. Eu vou mostrar aqui. Deixa só uma margenzinha, Doutor, pra ficar, como ela disse, a impressão de ser um desenho a lápis, tá? Tem muita gente aqui mandando mensagem no The Instagram. O que eu percebo nas mensagens, não tô conseguindo ler todas, é que muita gente falando parabéns pro incentivar o artesanato pras crianças, né? Ah, que gostoso. Porque hoje em dia com as redes sociais, YouTube também, as crianças estão realmente um pouco dispersas nessa parte de artesanato, né? Estão cada vez mais indo pra parte de eletrônico e muita gente tá falando disso, né? Que legal, ó, você incentivando o artesanato pra sua filha, aquilo que aprendemos com as nossas vovós, né? Muita gente tá falando aqui e que ultimamente a gente acabou perdendo isso, né? Nesses últimos tempos, né? Não esqueçam de falar da onde estão acompanhando. Ainda dá tempo de você mandar o seu beijo pra nossa artesã de hoje, que é a Duda desse lado. E de lá, a Rayana com a supervisão, a Rayana com a supervisão da Doris, a mãe dela, tá? Ela tá lá, estão as duas, tá? Tá arrumando aqui pra mim, né, Enfim? Ah, sua mãe tá te ajudando? Então, enquanto a sua mãe tá dando um detalhe ali, eu quero perguntar pra você, assim, o que que você mais gosta na sua mãe, Duda? Não, domingo é o dia das mães, né? Sim. E é uma data que as mamães esperam o ano inteiro. Pra ganhar um presente. Não pra ganhar um presente, Duda, mas pra ouvir algumas palavras de vocês, crianças. Tipo assim, ah, o que que você mais gosta? Ah, mamãe, eu amo fazer artesanato com você, aí eu amo sair e tomar um sorvete. Mamãe, adoro quando você lê história pra mim, ou quando você deita comigo na cama, ou com... O que que você mais gosta de fazer com a Vânia, a sua mamãe? Trabalhar com ela, né, fazer artesanato, que eu amo, ajudar ela a cozinhar. Você ajuda ela a cozinhar também? Que legal. E assistir filme, né? Assistir filme, eu gosto. De tudo. Então dá um beijo gostoso, um abraço gostoso na mamãe. Fala feliz dia das mães, mamãe. Obrigada, lindona. Ai, fofa, né? Aqui, ó. Tem um bastidor com feltro. Eu vou usar a cola de silicone fria. Até que bom, já a parceria é muito boa. Olha, já tá procurando patrocínio, hein? Eu aceito cola de slime, viu? Olha só. Já sei. Essa duta... Ai, meu Deus, eu adoro. É linda, viu? Você tá aqui nova, né? Tá tranquilo. Perdida, né? Vamos colocar o The Instagram da Vânia, enquanto ela vai colando. Ainda já eu vou voltar lá com a Doris e com a Rayana, né? Enquanto ela vai colando, vamos colocar o The Instagram da Vânia, que tem feito aí trabalhos lindos em feltro. A gente já conhece muito tempo a Vânia, parceira da Santa Fé, parceira da Tecbond. É algodão underline doce feltros. E essas peças aqui, Vânia, que a gente tá vendo, você tem os projetos, tá rolando live. Como é que tá essa correria com a ajuda da Duda e tal? Eita, Rotan. Essas peças têm projetos digitais. Isso, eu dei uma desacelerada um pouco com as encomendas e vou trabalhar mais com os projetos, né? Projetos. Isso. Ai, que doutor. Aí assim a gente consegue dar uma assistência melhor em casa, né? É bom. É algodão underline doce feltros. Gostaria muito que todos vocês prestigiassem o trabalho da Vânia. Isso. Enquanto a Duda vai ajeitando e acelerando aqui a peça, que por enquanto eu vi que é tranquilo, né? Que é mais a colagem agora, né? Isso, agora só vai, pega aqui, Marília, depois a gente cola a florzinha. Mostra agora. Ali, doutor, eu bordei a caligrafia dela, tá? Ah, que legal. Pode escrever de mão, de forma, qualquer letra e eu vou escrever aqui. Então ela vem com a canetinha e você por cima dela faz o formato. Fantasminha, caso R, né? Isso, caso R, caneta fantasminha. Canetinha, fantasminha, caso R. Você viu como ela fala? Ela é demais, a Duda, realmente muito fofa. Vou aproveitar e falar pra vocês de Água Gerindóia. Muita gente vem perguntando qual é o maior festival que o ateliê prepara. É o de Água Gerindóia do final do ano. E ainda dá tempo de você se inscrever. O festival é só em novembro, mas é a nossa maior viagem. Pra você fazer oito cursos. Imagine só você indo pra Água Gerindóia. Só de se hospedar nesse hotel já vale a pena a viagem. Não precisa cozinhar, lavar, passar, não precisa fazer nada. Agora você ficar lá cinco dias e ainda preparando oito cursos, com todo o material incluso e pensão completa, é uma viagem pra lado especial. Hoje eu vou deixar o WhatsApp bem grande, porque quem entrar em contato hoje, nesta sexta-feira, e adquirir qualquer uma das nossas viagens, já já vou mostrar o presente. Vocês estão vendo imagens do quê? Das professoras e dos alunos em Água Gerindóia. E lá vocês terão que escolher, dentre 25 opções de aula, tem aula de pintura, tem aula de feltro, tem aula de costura, tem de bordado, tem de bonecas, tem de tudo um pouco. E lá vocês irão escolher quais serão os oito cursos, as oito aulas que vocês farão, com todo o material incluso e pensão completa. Então você que está assistindo em São Paulo, em Santos, em Guarulhos, em Goiânia, no Rio de Janeiro e em qualquer parte do Brasil, poderão sim participar dos nossos festivais. É só entrar em contato, até porque os ônibus vão sair do aeroporto de Congonhas e Guarulhos aqui em São Paulo e da rodoviária do Tietê e da Barra Funda. Isso faz com que você, que não esteja nos assistindo em qualquer parte do Brasil, possa participar das nossas viagens e ser feliz. Eu estou muito feliz e muito contente que as coisas estão voltando. Ontem teve um dia do ateliê maravilhoso, queria mandar um beijo para a Amália, para o filho dela, para o Paulo, e para todas as meninas que estiveram conosco na Turiaçu ontem. Foi um dia emocionante, a gente estava esperando muito por isso e estou muito feliz em dizer que as nossas viagens já estão de volta. Então você que está acompanhando o nosso programa, entre em contato e venha ser feliz, venha viajar conosco. E tem plantão hoje com a Agar, com a Marta e com a Nidia, para quem sabe hoje você não ganhar essa bolsa. Quem fechar uma viagem hoje, nessa sexta-feira, ganha essa linda bolsa de Petwork. Então aproveite e entre em contato hoje mesmo e venha viajar conosco aí para a tão esperada viagem de água de Nidóia, que é o nosso maior festival, que será no mês de novembro. Rayânia, tudo ok? Terminamos. A mamãe trabalhou direitinho hoje. Terminamos, direitinho. Ela é boa, né, gente? Não é porque eu sou fria não, mas ela explica muito bem e faz tudo muito bonito. Muito bom. Ela é uma artista, né? Ela é uma artista. Ela é uma artista. Ela que desenvolve da cabeça dela essas peças lindas. Vamos colocar o The Instagram para finalizar a aula aqui e só para mostrar. Então você colou, né, Dóris? É, eu finalizei com a colagem, né? Finalizei com a colagem. Coloquei toda na cola quente e aqui emendei uma fita com a outra e vai passar sobre a porta. Aí vai ficar um lado. Segurando os dois. Exatamente. Não precisa furar a porta, né? E esse aqui é um aplique da Nossa Senhora? Vem pronto? Como é que é? Ou você que criou? Exato, a gente já colou. Esse a gente tem à venda na nossa lojinha online. A lojinha é no feito, onde ele lá é na mão? Isso. Faz a propaganda da lojinha. Fecha na Rayana. Vamos lá. Vou fazer a propaganda. Vamos lá. Propaganda. Como é que é, Rayana? Então nós temos uma lojinha. Pode falar o site? Pode. É www.feitamão.com.br Aí lá a gente vende os apliques, tudinho para você conseguir comprar e fazer aí na sua casa. Nós também temos muitas aulas gratuitas no nosso canal do YouTube e a gente vende os kits dessas mandalazinhas que estão passando aí na tela para você fazer aí na sua casa também. Temos nossos cursos onde ensinamos vocês também a fazer peças lindas. Foi bem, Dória? A filha foi bem com o marqueteiro? Foi bom. É. Você viu? Que maravilhosa. Para as duas aí agradecer demais a presença. Olha, cursos feito à mão. Esse é o site. Esse é o site dos nossos cursos, exatamente. Repita o site. www.cursosfeitamão.com.br E eu posso agradecer? Claro. Eu quero agradecer a Rita, nossa amiga. A Rita fofa, né? Eu preciso mandar um beijo para ela que nós estamos... Eu não conheço ela. A gente, pessoalmente, a gente não conhece. Não conheço, não. Vamos se conhecer hoje? Um beijo. Eu acho que não. Vai dar tempo de conhecer? Não, não vai dar tempo. Mas a gente vai se conhecer na Artesanal Nordeste. Que fofo. A gente vai estar lá. Beijo, Rita. A gente não vê a hora das feiras voltarem. Ai, não vejo a hora. Gente, mostra as peças que eu estou apaixonada. Eu não estou aguentando e tanta coisa linda que veio para o nosso cenário. Agradecer demais aqui a Doris e a Rayana. Que sucesso as duas aqui. Obrigado por estar aqui. Vamos lá, meninas. Porque a gente tem muita peça linda que a gente desenvolve. A gente faz o lançamento da coleção do Dia das Mães. Eu desenvolvo peças para você. Está fazendo em casa o cloveamento que você tem. Ai, tem que dar tchau. Tem que dar tchau. Tem que dar tchau. Já estão gritando ali. Então, um beijo para todos e obrigada. E a gente que agradece. Só lembrando, o pessoal estava falando do kit de ontem e o pessoal da África Artesanal liberaram mais 10 kits. Foi uma loucura ontem. O pessoal estava mandando mensagem que não deu tempo. Então, quem está precisando de base de corte, régua, cortador com o menor preço do Brasil? Olha só que interessante. Base de corte, régua, cortador, mais a tesoura de escalope, mais uma caixa com 25 bobinas, mais uma caneta fantasminha e um alfinete cabeça-flor. Foi o kit de ontem. Foi o recorde de visitação no site. Esse kit aqui, ó. De R$ 284,00 por R$ 149,00 com a tesoura de escalope. Eu não sei se nós temos aí imagens da tesoura de escalope. Vai e faz parte do kit. É base e régua, cortador, tesoura de escalope. Faz parte com ainda a caixa com 25 bobinas, caneta fantasminha, alfinete cabeça-flor. É isso mesmo. Tudo isso aí, ó. Imagem maravilhosa. Tudo isso por apenas R$ 149,00. Mas são 10 kits que sobraram, ou melhor, que o Davi colocou a mais no site, tá? africanartesanato.com.br africanartesanato.com.br ou pelo The Instagram também, ou pelo site. O pessoal vai lá. Queria agradecer demais a Duda. Nós que agradecemos, né, Duda, a participação. E parabéns a Vânia, a todas as mamães, viu? A gente colou as mãozinhas, só colar os detalhes, né? E bordamos. Fez a boquinha. Ela vai bordar assim, ó. Mostra aqui como vai bordar. Ela fez aqui. Ela escreveu. Nós vamos bordar. Adorei, viu? Você é um sucesso, viu? Parabéns a Vânia. Parabéns a Dores, a todas as mamães. Posso mandar beijo? Pode, aproveita aí. Vou mandar beijo pra minha avó. Minha avó. A avó. Meu Deus do céu. As duas avó. A minha avó. A avó. Isso aí. Eu preciso me despedir, Duda. Tá acabando o programa. Quero desejar pra todas as mamães, pra todo mundo. Pra todo mundo. Muita saúde e muita alegria. Que seja um domingo espetacular. E seja um final de semana abençoado, com muita alegria. A gente volta na segunda-feira. Fica com a programação da TV Gazeta. O programa acabou, Duda. Manda beijo, manda beijo. Beijo com vocês. Beijo. Até a próxima. Espero vocês. Tchau. 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 Ateliê na TV Oferecimento Acrilex Círculo Feltros Santa Fé Singer Tecbond Mega Artesanal African Artesanato